Eu procurei sua luz Sabes o quanto vaguei Quando encontrei o caminho, a sua alegria Me encheu de canções e eu pude seguir Eu descobri que a cruz É o que faz tua chama brilhar Lenho perene que aquece o fogo divino Sinalizo o perdido lugar onde te encontrar Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus és meu farol Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus és meu farol Eu procurei sua luz Sabes o quanto vaguei Quando encontrei o caminho, a tua alegria Me encheu de canções e eu pude seguir Eu descobri que a cruz É o que faz tua chama brilhar Lenho perene que aquece o fogo divino Sinalizo o perdido lugar onde te encontrar Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus és meu farol Jesus és meu farol Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus és meu farol E o meu farol E o meu farol Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus és meu farol O meu farol O meu farol O meu farol Que me guia Em meio à escuridão Que ilumina Em meio à escuridão És o meu farol O meu farol E o meu farol O meu farol Estrela da manhã Tu brilhas como o sol Corróis a escuridão Jesus és meu farol Jesus és meu farol Em meio à escuridão